Música Música Bem nesse momento chega o reforço de água Pessoal da Milani Terraplanagem Então vai ser feita o montagem Uma nova linha de água para que possa ser Abastecido o autobomba Para que as chamas continuem ali Sendo combatidas Está aqui o Alexandre Alexandre, como o secretário está aqui, prazer em vê-lo Tem que dar assistência, a coisa foi complicada Foi né Rubinho, graças a Deus foi só um susto Que é uma resina que deixaram no local E agora já está controlado né A Defesa Civil se fez presente para comandar também né Sim, positivo Bom trabalho para você Obrigado Rubinho, você também Está aí o Alexandre, nós vamos voltar para o local agora Para vocês verem, aqui está o autobomba O carro d'água acabou mostrando Jogando para cá E o pessoal também da Prefeitura, o Magrão Passando por aqui agora Vamos chegar lá que praticamente está controlada as chamas agora né Vocês viram aí ao longo do Que nós estivemos aqui E que realmente foi uma luta terrível Que nós estivemos aqui com os homens do corpo de bombeiros Está aí a espuma aqui que acabou sendo ajudada Está aqui um dos bombeiros Está sempre aqui Tudo bem com você? Beleza? Então está aí Podemos dizer que está controlado agora Vamos tentar jogar mais água para resolver esse problema Você trouxe quanto de água agora? Tem mais 10 mil 10 mil litros d'água Então está o pessoal da Milânia Terraplanagem aqui Sempre colaborando Com relação a esse tipo de coisa Então Queria chegar mais aqui Mas vou ajudar meu amigo O Pumba Para vocês verem como é que está a situação Agora de quanto vocês tudo aconteceu Fumaça branca quer dizer que está controlado Nossa branca está controlado Que agora é mais por causa da caloria Por isso que está saindo esse vapor Essa fumaça Mas já está tudo sob controle E depois é só fazer o rescaldo Graças a Deus deu um ferido, né? Graças a Deus o corpo de bombeiros atuou Da melhor maneira possível Conseguiu extinguir esse incêndio aqui Ninguém correu risco Isso é o mais importante E parabéns aí para o corpo de bombeiros Com toda certeza Na verdade aquilo que você dizia antes Com relação a... Existe uma resina Havia uma resina aqui embaixo? É... Esse material Provavelmente deve ter sido usado Na fabricação No molde de alguma coisa Isso está moldado Dentro de um outro material O material foi abandonado Ele é altamente inflamável Ficou aí durante tempo No tempo Sem problema nenhum Agora é difícil a gente falar Da causa disso Pode ter sido É... Até um cigarro Uma faísca qualquer aí E que Entrou essa combustão O material ele causa Essa fumaça grande Mas a gente já dispersou Ainda bem que o vento está A favor hoje E o bombeiro fez um trabalho Maravilhoso aí Em poucos minutos É... Vocês da Defesa Civil Acompanharam desde o início Porque a preocupação Com relação ao prédio Né... A questão aí da... Se havia risco de desabamento Alguma coisa nesse sentido É... Primeiro é... Não... É se não tem vítima nenhuma Se não tem ninguém preso De alguma maneira É... Às vezes a... A pessoa até... Involuntariamente Acaba atiando fogo E fica preso No meio do fogo Então a primeira coisa Seria a vítima Segunda é o incêndio E depois é o meio ambiente Que é uma questão aí É se a fumaça É... Cidade inteira Deve ter notado, né E realmente não é Muito bom pra saúde A gente... A gente torceu Pra que o vento ajudasse E foi bom E graças a Deus Está tudo em ordem Com relação A princípio não era Vítima Mas de repente Alguém que tenha Teado o fogo Tivesse bêbado Alguma coisa Pode ser que nesse Rescalda apareça, né Esse é que eu receio Porque às vezes A pessoa até está Meio fora de si Sei lá, né A gente encontra a gente Em diversas situações Então a gente nunca pode Descartar a possibilidade De ter alguém Sempre fazer o trabalho Verificando essa possibilidade, né Você falou graças a Deus Que o vento estava ao contrário Porque se está do lado Vou dizer Por nosso lado esquerdo O aeroporto poderia até parar Com as... Com o... Podia até parar Sem dúvida E isso é uma cortina preta dessa E a pista Com certeza vai Ou trabalhar aí Por instrumento Ou ela paralisa Durante algum tempo, né Vamos conversar com o Sargento Dantas Foi um dos que realmente Estiveram bem no... Bem direto no combate ao incêndio Graças a Deus Apesar das proporções A fumaça espessa Aquela coluna de fumaça saindo Nada de mais grave Acabou acontecendo Mas queria parabenizá-lo Porque realmente assustou a população Né, Sargento? Precisamente, Rubinho De longe Quem avistava essa fumaça preta, né Achava aí que estava acontecendo Um mal maior Mas graças a Deus Já tudo chegou no local Constatamos aí Que era apenas Lixo, né Espuma rígida O resto de Lixo que o pessoal joga aqui Então a concentração Estava maior nesse material Mas fogo Propriamente dito Não tinha muito O que tinha mais Era espuma Devido a esse material Que estava queimando Derretendo E escorrendo E devido a vegetação Que tem em volta Então parecia Que era um incêndio De grande proporção Mas tivemos apoio aí Do SAI, né Graças a Deus Milani Que veio apoiar a gente Com água Tivemos aí um consumo Aí de uns Em média 12 a 16 mil litros De água Usamos também Um proporcionador Uma espuma LGE, né Utilizamos 90 litros De LGE Para criar uma camada De espuma Para abafar aquele material Lá e conter as chamas Felizmente ninguém Machucado ao princípio Sargento De repente Se esse incêndio Foi criminoso Jogado por um andarilho Alguma coisa Existe a possibilidade De se encontrar Alguém morto por aqui? Nós fizemos uma varredura No local, Rubinho Aparentemente Aqui não é local De moradores de rua Que frequenta esse local Aparentemente Aparentemente Não posso afirmar Aconteceu isso Mas foi pessoas Que descartaram O material aqui Atearam o fogo mesmo Para queimar esse material Nós chegamos junto Com a viatura da Ambiental Chegou aqui Ela abordou um veículo Saindo daqui Então eu não sei Se ela conduziu Esse veículo Para o DP Para ver De qual situação Se foi ele Descateado o fogo Então eu não sei Afirmar como é Que está a situação Mas eu acredito Que no DP Teve estar a viatura A viatura da Ambiental Apresentando a ocorrência De qualquer jeito Tem que ambientar Que não houve um crime ambiental Então a viatura da Ambiental Está tomando as providências Quanto à Polícia Civil Parabéns Vem, Sargento Parabenizando o senhor Estamos parabenizando Todos os bombeiros Vindo da turma E da equipe Que trabalhou aí Duramente Apesar do susto Dado de mais grave Justamente Graças a Deus A equipe empenhou Todo mundo aí Com a ajuda aí Do Magrão Da Milane Do SAI Eu contento Conseguimos controlar Sem que ninguém se machuque E a cidade Graças a Deus Volta à normalidade Qualquer eventualidade O 93 Mas sem trote Né, Sargento? Sem trote Não efetuando trote Está ajudando o bombeiro Está certo Está aí o Sargento Deu pelo trabalho Com imagens dele Pumba Rubinho Queiroz Vocês acompanharam Imagens aí Assustadoras Mas tudo sob controle Porque os homens do bombeiro Agiram rapidamente Aquilo que a gente falou São os nossos heróis Para o programa do Rubinho